Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera, conforme prometido, eu fiquei de trazer pra vocês um vídeo falando de todos os eventos que estão rolando no Festival de Inverno de Monster Hunter Road. Pra você que não viu, já saiu um vídeo detalhando as quests que são exclusivas desse evento. Nesse vídeo agora em específico, a gente vai tratar das quests gerais que já vieram em outros eventos e agora estão retornando no Festival de Inverno, beleza? Então se você quer saber tudo o que é exclusivo do Festival de Inverno, vai no outro vídeo e assiste. Aqui a gente vai focar nos eventos que estão retornando, beleza? Então quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like pra apoiar aqui no YouTube, que é importante pra caramba, beleza galera? E sem mais delongas, vamos lá que esse vídeo talvez vai ser um pouco longo, porque eu vou detalhar quest por quest, beleza? Então vamos lá! Primeira coisa pra começar esse vídeo, eu vou lá no ferreiro mostrar pra vocês algumas armas, armaduras e recompensas que vocês vão poder fazer aí no Festival de Inverno. Quem não fez ainda os eventos antigos vai ter a oportunidade de fazer. Então vamos lá rapidão! Aqui no ferreiro, vamos começar mostrando primeiro algumas armas que estão disponíveis pra fazer nesse evento, né? Vamos lá então começar pela Longsword. Longsword a gente tem aqui, por exemplo, essa lâmina Estrela Lazuli. Vai ter um evento USJ no qual você pode fazer essa lâmina da Estrela Lazuli. O primeiro nível dela é o nível 3, vai precisar de Fragmento de Estrela Lazuli, que você pega em uma quest específica do SJ. E pra upar ela, você vai ter esse segundo nível aqui, que vai precisar de uma gema do Azuli Ratalos, também exclusiva desse evento, beleza? Então, a gema Estrela Lazuli, se eu não me engano, você vai precisar fazer em um segundo evento USJ, também está disponível. Então essa arma aqui, você vai estar podendo fazer durante o evento de inverno, beleza? Outra arma que retornou é esse espadão, que é o melhor espadão do jogo, o Aço Ignição Serp, que vai precisar do projeto de artesão mestre. Vocês vão poder fazer aí com a quest que chama Sonho de Todo Caçador, beleza? Ela também tem uma evolução, então não esqueça de pegar itens necessários para fazer o primeiro nível dela e depois upar a arma para o seu nível maior, né? Ela fica o melhor espadão do jogo, é muito foda essa arma. Temos uma lança também, uma lança de paralisia, que é a lança Estrela Cadente. Você vai pegar esse bilhete da primeira frota, na hora que a gente for abordar os eventos lá, vou mostrar para vocês direitinho. Mas basicamente chama Caos da Meia-Noite, a quest, para você pegar o bilhete da primeira frota. Temos uma dupla lâminas também, que foi dada no último evento que rolou. Essa vassoura de Saracura Plumosa, que vai pedir aí o bilhete de Saracura Plumosa. Você vai pegar numa missão que chama Encontro de Sol e Lua, beleza? Temos ainda Martelo, esse Martelo aqui eu não vou nem citar, ele está no último vídeo que a gente fez cobrindo esse evento, falando os detalhes, mas só para vocês saberem que tem. E temos ainda a Lâmina Dínamo, Lâmina Dínamo do Dante, né? Você vai fazer naquela missão Código Vermelho, vai precisar de Orbe Vermelho, Gema do Janá, Gema do Garon, beleza? Ela é de raio, tem dois engastes nível 1, beleza? Deixa eu me lembrar, eu acho que basicamente de armas que a gente tem aí para fazer, é isso. Agora vamos para armaduras. Conjunto de armadura, tem alguns disponíveis. A gente vai ter o conjunto da Eloy, vou mostrar aqui como é que fica. Esse conjunto básico, né? Você vai ter aquela missão da aprovação, que é o primeiro conjunto que veio da Eloy e depois veio a armadura gama dela, que já é uma armadura atualizada, mais forte, com mais engastes. Para quem curte Horizon Zero Dawn, para quem curte a Eloy, é bacana você jogar aí caçando uns monstros utilizando a Eloy, beleza? Que temos também o conjunto de armadura do Ryu, para quem é fã de Street Fighter. Você vai precisar de bilhetes, sete bilhetes aí de Street Fighter 5. A gente vai detalhar a hora que for passar quest por quest lá também. Basicamente é nas arenas que você vai pegar esses bilhetes. E tem o conjunto da Sakura Alpha, que vai precisar do bilhete do Street Fighter 2, que também é nas missões de arena, que a gente vai detalhar mais para frente. Além dos conjuntos de armadura, temos as armaduras que estão aí também disponíveis. Cabeça do Treme Treme já especifiquei no último vídeo. O elmo do Kuluyaku também dá para você pegar nesse evento. Tem uma quest específica para ele, que a gente vai falar. Esses óculos escuros é bacana também pegar, porque ele tem três engastes, tá vendo? Às vezes você precisa de, ali, por exemplo, resistência de atordoamento é legal, né? Tem um nível de resistência de atordoamento, mais três níveis aí, três engastes nível 1. Sempre bom quando você está fazendo uma build elemental ou crítico, você precisa bastante aí de engastes nível 1. O tapa-olho selado, também bacana. Resistência a fogo de um nível, um engaste nível 2, um engaste nível 1. Vai precisar de bandagem negra. Também está disponível para a gente fazer nesse evento. O que mais? Armadura do Dante aqui também, né? Você vai fazer aquela missão código vermelho. Então, completo aqui. Cada parte vai precisar de um morbo vermelho, que você pega nessa missão. O Senhor Azuli, né? Você vai pegar também na missão o SJ. Está aqui disponível. É uma armadura muito bacana, bonita. Não necessariamente boa. Mas tem umas partes legais para você usar em algumas builds elementais. As armaduras gamas todas estão aí também, né? Armadura gama da Lunastra. O evento da Lunastra está aí disponível. Xenogiva. Lindona. Inclusive, tem batalha, tem build anti-xenogiva. Tem estratégia anti-xenogiva. A gama está tudo aí no canal. Aproveitem para conferir. Tem build também para fazer a quest do Zora. A gama. Tudo aí no canal. Estratégia de batalha. Tudo detalhadinho. Cuxala. A gama está aqui também. Muito bacana a armadura dele. Então, teostra gama, kiringama. Todos esses aqui. A armadura da borboleta alfabeta dá para fazer nesse evento também. A Orion é a do próprio evento, que eu já defini e já falei no último vídeo. Vale a pena conferir em detalhes lá. A armadura da safra já era. Essa não tem como fazer. Nem a do mergulhador. Curva e Tarot retornou nesse evento também. Então, vocês vão poder farmar a armadura dele. Mais importante é isso aí que eu falei. Agora, do Amigato. Posso mostrar rapidamente aqui também. Equipamento de Amigato. Conjunto de armadura. Vocês podem pegar o do Vigia, que é legal, né? Que é do Horizon Rural Dawn também. Tem uma quest específica para ele aí. A gente vai detalhar também daqui a pouco. Mega Man. Conjunto de armadura do Mega Man Alpha. Também, para quem é fã de Mega Man. Para quem é fã de Final Fantasy. Pode estar fazendo o Muggle. Aí também. E vamos mostrar os equipamentos padrões. Aqui também tem equipamento do... Isso aqui basicamente você vai fazer no Bremote, né? Ah, o conjunto do Curva e Tarot. Você vai poder estar fazendo também do seu Amigato. Teve o Joe? Não, teve o Joe. Já dava para fazer. Bom, essa arma do Mega Man aqui, né? Vai precisar de dois bilhetes do Mega Man também. Você vai poder fazer nesse evento. Bom, acho que isso aqui é o principal. Aqui no Ferreiro. Vou mostrar rapidinho lá na parte do Centro de Recursos. Que a gente tem várias armaduras de camadas, né? Além das armaduras Gama. As armaduras de camadas também. Você vai vir aqui no Centro de Recursos. Tem bastante coisa. Então, essa aqui é do comando de comissão. Armaduras de camadas da comissão, né? Bilhete de Xenogiva e bilhete da comissão de pesquisa. Então, você vai ter que fazer o Arctempre de Xenogiva. Além do Horizonte, você vai fazer a nova quest da Eloy. Ela vai precisar. Tanto a quest, a primeira, como a nova quest da Eloy. Que a gente vai mostrar daqui a pouquinho também. O bilhete Zora Magdara. Se você vai precisar fazer o Arctempre de Zora Magdara. Você vai ganhar armadura de camada origem. Aqui é a Sakura Pungente. Você vai ganhar armaduras de camadas da Sakura. Se você quiser jogar. Utilizando a skin da Sakura, né? Bem legal pra quem é fã de Street Fighter V. Bilhete Falso. Isso aqui. Você vai ter que fazer uma missão bem específica também. É só uma armadura de cabeça de um gato, né? Você vai pegar só o capacete. É uma armadura de camadas só o capacete. Ela veio no último evento aí do outono. É uma cabeça de gato e uma cabeça de porco. A Hora da Safra aqui. A bilhete Safra de Outono. Esse já não tem como pegar mais. Tem que esperar algum festival do outono voltar. A Cruz de Guilda. Você vai pegar. É a armadura de camada. Do Cuxala da Hora Arctempre de. Então você vai ter que matar o Cuxala da Hora Arctempre de. Pra pegar essa armadura de camada. Eu gosto bastante. Dessa Cruz de Guilda. Eu acho bem bonita. Me lembra Assassin's Creed. Os Templários, né? Pra pegar o Dante. Pra você ficar igualzinho o Dante. Usando a skin do Dante enquanto joga. Vai ter que matar o Arctempre de Teostra. Pegar as Orbs Vermelhas. E o Bilhete de Teostra. E aqui a gente tem a armadura de camada de borboleta. Essa aqui é de verão. Já não tem como pegar mais esses bilhetes. Só esperando o evento de verão voltar. O Bilhete de Cristal Negro. Isso aqui também. Crepúsculo de Verão já era. Vamos ver se tem mais algum aqui. Que é exclusivo. Que a gente pode pegar. Ah! Esse aqui. Flores Florescentes. É a camada de florescer, né? Armadura de camada florescer. Você vai ter que matar o Kirin Arct Aguerrido, né? O Arctemperate. Pegar o Bilhete dele pra fazer a skin. Eu não gostei muito dessa skin. Do camada de florescer não. Mas fica aí a critério de vocês. Vou mostrar rapidamente as skins aqui, ó. Basicamente, então. Alterar tudo. Então, essa é da Eloy. Você vai poder jogar com a skin da Eloy. Essa é a skin do Dante. Você vai poder jogar igual o Dante. A da Comissão. Eu acho bonita pra caramba. É a que você pega aí. Fazendo o Arctemperate Xenogiva. Tem guia de tudo aí no canal. Essa origem é a que você faz os Arctemperate de Zoramagdarus. O que mais? Felino falso. Muito feio. Só a cabeça do gato. Tapalho selado. Vamos ver aqui. Tem uma outra. Que é a do florescer. Que é fazendo o Kirin. Arct Aguerrido. Cruz de Guilda. Acho bonita pra caramba. E acho que essas são as principais, né? As principais. Cabeça do treme-treme. Bizarra. Óculos sombrios também. Então, tudo isso dá pra fazer nesse evento. Beleza? Agora vamos... Dar uma passada geral. Nos eventos. Vamos subir lá pra cima. E ir lá na área de encontro. Eu vou dar uma passada geral. Evento por evento detalhando aí as premiações. Porque tem vários eventos que a gente não citou ainda. Beleza? Então vamos lá. Estamos aqui na área de encontro. Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é que o Cerco do Kuvitarot, ele vai voltar também. Assim que ele voltar. Acho que é porque tem que esperar dar 10 da noite. Mas assim que ele voltar. Façam o Cerco do Kuvitarot. Aqui no canal tem guia de como funciona o Cerco do Kuvitarot. Explicando em detalhes cada fase da batalha. Tem build anti-Kuvitarot. Mesmo que a build esteja um pouco desatualizada. Eu recomendo que vocês usem pelo menos a Light Ball Gun que tá lá. De raio. Ela é destruidora. Faz um dano enorme aí nas partes do Kuvitarot. Beleza? O arco de gelo também tá lá. Mas se você quiser fazer uma Light Ball Gun de gelo é uma boa também. Aquele vídeo eu fiz pra galera do PC. Era mais adequado o arco de gelo do que a LBG de gelo. Beleza? Mas dê um confere. Quem tiver dúvida. Muito bacana as builds. E tem um evento todo explicado em outro vídeo do canal. Então o Kuvitarot retorna também. Ainda não deve estar disponível nesse momento que eu tô gravando o vídeo. Mas hoje às 10 da noite vai rolar uma atualização. Acredito que ele já retorne. O nosso horário aqui é diferente do Japão. Agora vamos aqui nas quests. Nos eventos em si. Então vamos lá. Acordar o canto do galo. Essa missão aqui não tem nenhuma premiação diferente. O encontro de sol e lua. Você vai pegar o item pra fazer aquelas lâminas duplas do sono. Que é o bilhete de Saracura plumosa. Que eu já mostrei logo no início do vídeo. Essa aqui eu já mostrei no vídeo anterior que a gente fez ontem. É exclusivo do evento de inverno. Assista o outro vídeo pra você ver em detalhes. Mas basicamente é pra fazer a arma exclusiva desse evento. Beleza? O sonho de todo caçador. É onde você vai pegar ali o item necessário. Pra fazer aquela Ignisherp. Que é o espadão mais forte do jogo. Que eu mostrei logo no início do vídeo. Aqui que você vai pegar o projeto de artesão mestre. O caos da meia noite é a missão onde você vai pegar o bilhete da primeira frota. Pra fazer a lança Estrela de Safira. Beleza? Então aquela lança que eu mostrei aqui. Exclusiva. Que retornou. Você vai pegar aqui. Pra quem é low rank. Pra quem ainda não tá fazendo os arques aguerridos. Vale a pena pegar essa lança. Aqui nessa missão do real. Você vai pegar o bilhete falso. Pra fazer a armadura de camada. Que é aquele capacete do gato e do porco. Beleza? Isso aí veio no último evento de outono. Então você vai pegar o bilhete falso aqui. Os Reis Não Tremem. É a missão exclusiva desse evento. Também já tá detalhada no outro vídeo que eu fiz. Dei um confere lá. Aqui você vai fazer aquela Long Sword que eu mostrei no início do vídeo. Que é do Lazuli Ratalos. O primeiro nível dela você vai fazer essa quest. E aqui você vai ganhar também a coroa de ouro do Jagras. Tanto a pequena como a grande nesse evento. E basicamente o primeiro nível do Alunx World. E também pra fazer aquela armadura. Você fazer a armadura do Amigato. Do Lazuli Ratalos. Você vai pegar também o item aqui. E aqui a gente tem a Lições da Natureza. Esse evento Lições da Natureza. É onde você vai pegar os itens necessários. Pra fazer aquele equipamento do Pallico. Do Horizon Zero Dawn. Aquele vigia. Aquele robozinho. Mal bonitinho. A aprovação. É onde você vai pegar o material necessário. Pra fazer aquela primeira armadura alfa. O conjunto de armadura da Eloy do Horizon Zero Dawn. O nível mais fraco dela. E tem uma nova missão. Que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Que é a armadura gama da Eloy. Mas essa aqui é a armadura alfa. Que é o conjunto de armadura. O primeiro. Que tem o arco dela também. A Ruxa de Sangue. É onde você vai pegar aquele conjunto de armadura do Mega Man. E você vai ganhar também. Tem a coroa de ouro do Odogarum. Pequeno e grande. Então já aproveita. Você que quer platinar. É bacana pegar essas coroas. Vamos lá. Estrela Escaldante Lazuli USJ. Esse é o segundo nível daquela missão USJ. Então no primeiro nível. Que a gente já mostrou aqui. Você faz a primeira. O nível ali da Long Sword. Aqui nessa missão. Você vai fazer o segundo nível da Long Sword. Que vai upar ela. Você vai pegar a gema do Lazuli. E você vai poder fazer o segundo nível da Long Sword. E você vai ganhar ainda. A coroa de ouro grande. Do Odogama. Porque ele é um Dodogama gigantesco. E a coroa mini do Lazuli Ratalos. Porque o Lazuli dessa quest é bem pequenininho. Então aproveite também. Já vai ajudar na sua platina. A missão Código Vermelho. É onde você vai fazer aí. Os itens do Dante. Para fazer a armadura do Dante. E também. Aquela Charge Blade. Que eu mostrei de raio. Então. Os itens para fazer a armadura do Dante. E a Charge Blade. Você vai pegar nessa missão Código Vermelho. O visitante de Eorza. É o. Behemoth Extreme. É um dos bichos mais difíceis do jogo. Se você conseguir matá-lo. Você vai reunir os bilhetes necessários. Para fazer. A armadura de camadas. Dele. Que é a Dragoon. É a armadura de camadas mais complicada de fazer. Ela é bem bonita. E ela é basicamente aquela armadura. Do Behemoth. É uma armadura muito bonita. Mas pode se preparar. Que essa quest. É uma das mais difíceis do jogo. Sim. Tem que estar muito bem sincronizado tudo. Coração de Nora. É onde você vai pegar a armadura gama atualizada. O conjunto de armadura gama da Eloy. Tá. Então. Você vai enfrentar dois. Devil Jaws aguerridos. Aqui. E você vai poder fazer ali. Tanto o conjunto de armadura dela. Como armadura em camadas. Que eu mostrei. Para você. Fazer as quests. Mesmo que você esteja utilizando outras builds. Né. Usar somente a skin da Eloy. Então. Aqui que você vai pegar os itens necessários. Beleza. Jogar conversa fora. Não tem nada demais. Nessa quest. O Yakul. Que mesmo. Também não tem nada demais. Recebendo glutões. Nessa missão. Aqui. Você vai farmar vales. Tá. Aqueles vales que você paga. Lá na cozinha. Que normalmente. Vai te dar todas as skills. Habilitar todas as skills. Né. Que você vai fazer na alimentação. Então. É bacana. Você farmar esses vales. Já que não é tão fácil. Ficar conseguindo eles de volta. Então. Aproveita. Essa missão. É uma missão bem tranquila. De se fazer. Para isso. Essa guerra cruel. Na Selva Agulha. Também não tem nenhuma preaminhação. Que vale a pena. Nem nessa carne com osso. Nem a Kirin ou Mito. A Gangue do Veneno. Também não tem nada demais. Observe a Aurora. Se você quiser. Farmar os itens. Aí. Dos Oramagdaros. Basicamente é isso. A gema dele. E as demais partes. Para fazer a armadura. Dos Oramagdaros. O Arranhando com os Chamus. Você vai pegar a Bandagem Negra. Para fazer o Tapa Olhos. Selado Alpha. Né. Ele tem um Engaste nível 2. E um Engaste nível 1. E resistência a fogo. Então. É legal também. Você está fazendo essa aí. Um sucesso fugaz. Você vai pegar o Bilhete de Cristal Negro. Para forjar o óculos escuro. Sombrios. Né. Ele tem três Engastes nível 1. Que eu mostrei lá no início. E resistência a atordoamento. Essa Amantes dos Ovos Unidos. É para você pegar os itens. Para fazer a cabeça do Kulu Yaku. Que ela vai te dar uma skill. Para você carregar itens. Mais rápido. Quando você está fazendo aquelas missões. De entregar itens. É bem lento carregar os itens. Se você usar a cabeça do Kulu Yaku. Nesse tipo de missão. Você vai conseguir carregar os itens. Mais rápido. E consequentemente. Terminar esse tipo de quest. Mais rápido. A Tremendão Tremendão. É onde você vai pegar. Usar os itens. Para fazer aquela armadura de camadas. Né. Cabeça do Tremendão. Lá. Que é feia para caramba. Ameaça Tripla. É uma ótima quest. Para você estar farmando adornos. Para você utilizar lá na Anciã. Para você tentar conseguir. Joias melhores. Né. Então aqui você vai farmar adornos. De nível 1. Acumular bastante. Para você ir lá e gastar. Na Anciã. Beleza. E aqui você vai farmar também dinheiro. Se quiser. Você pode. Fazer uma build. Para farmar bastante item. Conseguir. Vender as coisas. Que droparem aqui. E você vai levantar uma grana. Também. Então é bom para farmar adorno. E dinheiro. Nessa quest. Rolê com o Uragã. É para você farmar esferas de armadura. Esferas de armadura. É dureza nesse jogo. Tá. Estar upando uma armadura por completo. É bem complicado. Que você tem que fazer bastante quest. Para ganhar as esferas de armadura. Então aproveitem esse tipo de evento aqui. Para farmar esferas de armadura. Aqui a gente já começa as quests. Focadas em pegar coroas. Então você que está tentando platinar o jogo. Tem que pegar a coroa grande e pequena de cada monstro. Que é o menor monstro. E o maior monstro. E aqui a chance de vir um monstro menor e o maior nessa quest. É muito maior do que o normal. Então se você quer tentar platinar o jogo. Cada uma dessas missões aqui. Vai ter uma chance muito grande. Então essa daqui. O blues do verde profundo. Bolero de selva agulha. Valsa coralina. Ópera fluvial. Recesso do rock and roll. Até aqui. Beleza? Essa quest dos diablos aqui não dá nada demais. A cortina mortalmente silenciosa. É o arquitêmpere de Valhazak. Tem vídeo aqui no canal. Enfrentando ele no solo. E tem build. A build que eu fiz também. Para enfrentar ele no solo. Quem quiser conferir. Só dá uma conferida nos vídeos do canal. Que você vai achar aí. Também tem dicas. Aqui você vai estar fazendo. Tanto a armadura gama dele. Como aquela armadura de camadas do Putrefato. Beleza? Aqui a armadura gama do Kirin. Que você vai estar fazendo. E também aquela armadura de camadas. Que eu mostrei do Florescer. O escarne do sol. Você vai fazer a armadura gama. Do Teostra. E também aquela skin do Dante. Para você jogar como se fosse o Dante. Aqui você vai enfrentar o arquitêmpere de Cuxala da hora. E vai fazer também. A armadura de camadas da Cruz de Guilda. Bacana demais. Tem vídeo aqui no canal também. Com estratégias. Para você pegar essa armadura gama dele. E mostrando estratégias. Nesse mesmo vídeo que eu falo sobre a armadura dele. Confere lá. Aqui a arquitêmpere de Lunastra. Difícil para caramba. E você pode fazer aquela skin da Sakura. Também. Com os bilhetes da Lunastra. Beleza? Aproveite o momento. É uma missão para você farmar mais pedriachos raros. Porque esse Devil Dior solo. Ele é bem puxado. Ele é bem difícil. E dropa joias boas. E também pedriachos. É uma boa quest para isso. Crepúsculo imortal. É o arquitêmpere de Zora Magdaros. Tem também análise da armadura dele. Estatégia de batalha. Tudo aí no canal explicadinho. Aproveita para conferir. Arquitêmpere de Xenogiva. Ah. E aqui você vai ter também uma armadura de camadas. E o Arquitêmpere de Xenogiva. Também tem vídeo aqui no canal. Mostrando batalha no solo. Estratégia para você fazer em grupo. Tem builds aí. Várias dicas de build. Você vai fazer também a armadura gama dele. E também tem a armadura de camadas da comissão. Que é bonita pra caramba. Que é essa que eu estou utilizando aqui no vídeo. Aqui é o Xenogiva normal. Se você quiser farmar itens dele. Da armadura normal dele. Uma tarefa simples. É para você farmar aí. Investigações de monstros aguerridos. Monstros normais. Sem ser os Elder Dragons. Então para você conseguir boas investigações. Dos monstros normais. Só que aguerridos. Você vai fazer essa quest aqui. E rastreando encomenda. É para você farmar investigações. De Elder Dragons. Que são aquelas quests com premiação roxa. Só que dos Elder Dragons. Então essa aqui dos monstros normais. Com investigação roxa. E aqui. Investigação roxa dos Elder Dragons. Basicamente. Essas duas. E aqui são quests. Para você basicamente subir de rank rápido. Elas dão o dobro de experiência. Que você ganha normalmente. Então a neve e flor de cereja. Nariz por olho. Usurpador. Não tem futuro. Você vai ganhar o dobro de XP. Você que está querendo subir de rank rápido. Para fazer algumas quests. Que são limitadas por rank. Você vai fazer essas quests aqui. Usurpador. É outra quest. Para você fazer. Com boas chances de dropar pedriachos. E joias mais raras. Então ela é difícil também. Na mesma pegada. Daquela missão aqui. Do Devil Joe solo. Beleza? Então esses são os principais eventos. A gente vai falar das arenas aqui. Rapidamente. Para vocês. Aqui nas arenas. Nos desafios. A gente vai ter aqui. Essa quest dos gajalacas. Basicamente. Ela vai dar alguns tickets. Para você fazer a armadura de borboleta. Armadura rainha. Também de abelha alfa e beta. Que está lá. No ferreiro. Que você vai fazer. Essa do Vespoide aqui. Você vai ganhar os tickets. Para fazer a armadura de besouro. Tá? Então. É nessa quest específica. E aí você tem também. Essa quest aqui. Do caminho escuro enlameado. Aqui você vai pegar os itens. Para fazer a armadura do Ryu. De low rank. Então do rank baixo do Ryu. Você vai fazer nesse. Nesse cara aqui. Agora se você quiser fazer. A armadura high rank do Ryu. Você vai ter que fazer. Essa quest do nerd gigante. Beleza? Já é um nível. Mais complicadinho aí. E se você quiser fazer. A armadura da Sakura. Você vai fazer. Essa missão da imperatriz. Que é a da Hatchian. Então. Tem três aqui. Mais ou menos. Para você escolher. Qual arma você vai querer usar. Ele vai te dar todas as opções. Aí. Basicamente. E aqui você escolhe. Qual arma vai querer utilizar. Então. Essas são as principais. Quests da arena. Que você tem. Para ganhar. Itens aí. Que estão retornando. No evento de inverno. Beleza? Então. Eu acho que. Com isso. Eu cobri. Basicamente. Tudo que vocês precisam saber. Para curtir. Bem aí. O festival de inverno. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Não esquece. Daquela voadora. De dois pés. No like. Espalha esse vídeo. Para ajudar o canal. Espalha para outros hunters. Para seus amigos. Que estão jogando. Se você não é inscrito. Fica o convite. Para se inscrever no canal. Se já é inscrito. Não esquece. De assinar o sininho. Para você poder. Receber notificação de novos vídeos. Eu vou lançar vídeos ainda. De coisas que ainda não fiz. De builds. Para alguns architempresos. Para ajudar vocês. Fazer alguns testes. De armas. Que estão sendo dadas. No evento. Então. Vai ter bastante conteúdo ainda. Do festival de inverno. Aqui no canal. Então. Volte sempre. Aqui no canal. Para conferir. Venha também jogar comigo. Vou fazer lives. Aí. Do evento. Fica o convite. Quem quiser participar. A gente tem um grupo. No WhatsApp. Também. Vou deixar o link. Aí na descrição. Para quem acompanha. Monster Hunter. Aqui no canal. O grupo é focado. Em Monster Hunter. Esse grupo do WhatsApp. E no mais. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo do vídeo. Boas caçadas. Para todos. Nos vemos. Em breve. Por aqui. Um forte abraço. Valeu. E. Fui. Um forte abraço. 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 Obrigado.